Fala, futuros guardas municipais! Nesse vídeo eu quero falar com você uma repercussão que está tendo na internet sobre a Guarda Municipal de Manaus ser uma guarda armada. Inclusive, o prefeito de Manaus anunciou que vai equipar vocês, futuros novos guardas municipais, já visto o concurso, já vai ser publicado, já temos a banca organizadora, a IBFC. Então o prefeito falou que vai equipar vocês, futuros guardas aqui de Manaus, com fuzil, com metralhadora, e está dando uma repercussão muito grande nas redes sociais, inclusive lá no nosso Instagram, tá? No sou algum ser um ponto policial, muita gente lá comentando que o guarda municipal não deveria estar armado, que é um perigo para a sociedade. Gente, o que eu quero falar aqui, cara, que hoje a guarda municipal é um órgão de segurança pública, é um órgão de polícia mesmo, tá? E assim, está dando uma repercussão da Guarda Municipal de Manaus ser armada, mas a Guarda Municipal não está armada desde agora, ela está armada já desde 2021, e não tivemos de lá para cá nenhum incidente referente a guardas municipais aqui de Manaus com arma de fogo, tá? O que realmente o prefeito Davi Almeida quer com vocês, novos guardas municipais que vão passar já nesse próximo concurso, é que a Guarda Municipal de Manaus seja muito parecida com a Guarda Municipal lá de São Paulo, isso mesmo. Lá em São Paulo, a Guarda Municipal faz ronda nos bairros ali, faz abordagens, faz ali uma ronda nas escolas. Então, é como se a Guarda Municipal fosse uma polícia militar, tá? Fazendo um trabalho ali de reforço ao trabalho ostensivo da polícia militar, tá? Assim, gente, e também, para entregar uma arma para uma pessoa, não é, por exemplo, assim, vamos agora armar a Guarda Municipal aqui de Manaus. Está aqui, guarda, uma arma, está aqui tua arma, 9mm, né? Todo mundo agora da Guarda Municipal está recebendo 9mm. Não é assim, existe treinamento, exame, existe testes psicológicos para saber se realmente aquela pessoa tem condições de andar armada. Vocês mesmo, nesse próximo concurso que vamos ter aqui da Guarda Municipal de Manaus que foi anunciado, uma das etapas do concurso vai ser o exame psicológico, tá? Então, para saber se realmente você tem condições de ser Guarda Municipal aqui de Manaus e também para saber se você tem condição de andar armado, tá bom? Então, minha gente, é uma grande oportunidade esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, tá? É, assim, um concurso para ensino médio, basta ter ensino médio, não tem limite de idade, não tem mais nem altura. Foi retirado o critério altura da lei de ingresso dos guardas municipais, tá? A banca IBFC já está contratada pela Prefeitura de Manaus, já foi publicada, inclusive, no Diário Oficial do Município. E, assim, a qualquer momento nós podemos ter a publicação do edital, tá? É a tua grande oportunidade você entrar na Guarda Municipal de Manaus, conquistar aí uma estabilidade financeira e profissional. Então, bora fazer o seguinte, bora logo iniciar a preparação antes mesmo da publicação do edital? Logo abaixo desse vídeo tem uma série de materiais para te ajudar. Tem o Desafio 14 Dias Guarda Municipal de Manaus, tá? É um desafio, é um projeto bem legal para fazer a pessoa pegar ritmo de estudos. E eu tenho também a matrícula para a minha mentoria 10X à Guarda Municipal de Manaus, tá? Essa mentoria é onde eu vou fazer um plano de estudos para você, vou te ensinar todas as técnicas de estudos, e aí você vai seguir todas as minhas orientações para conquistar a aprovação desse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esses últimos concursos, Polícia Militar da Amazonas, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, Secretaria de Segurança, todos esses concursos que tivemos aqui na Amazona, ninguém, ninguém aprovou mais seus alunos que nós aqui do Sou Concurseiro Passar, e você vai utilizar a mesma metodologia. Eu também não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprovar o número maior de guardas municipais nesse próximo concurso, se aproxima. Quer fazer parte da lista lá de aprovados? Então, ó, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, e vamos juntos!